A equipa comete dois erros, comete dois erros, ou cometemos dois erros na equipa, somos nós, eu assumo a minha responsabilidade também, cometemos dois erros em que evitámos o fecho deste jogo. A equipa trabalhou, a equipa jogou, a equipa procurou, assumiu a pressão mesmo na fase de construção do Benfica, procurou chegar ao golo, teve uma oportunidade, podia ter feito um e um, e depois, na segunda parte, acho que é um jogo mais conseguido durante o princípio da primeira parte, e na parte final acho que a equipa volta a quebrar e volta a cometer erros, e por isso é que este resultado é assim tão desnivelado. Os jogadores estão em consciência daquilo que não fizeram, que deixaram de fazer, e sabemos perfeitamente que o próximo jogo em casa, que temos que ganhar, porque é esse campeonato que nós temos que pensar, é competir, porque são três pontos, são três pontos que estão em causa, eram três pontos que estavam em causa aqui, não conseguimos, volto a referir, era um jogo bastante difícil, não era o resultado que eu esperava, mas volto a dizer que o jogo tem uma história, contexto às vezes em que ele decorre, por vezes não é de acordo com aquilo que nós perspectivamos e queremos.